Música Beleza, o Machine Plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, estamos aí no The Queer 2 Pra mais uma viagem aí, estamos saindo de Seattle até Las Vegas Eu tô aí com o Tapinho Salve E aí galera, é isso aí, vambora pro vídeo Vamo lá Bora Tizão Eu esqueci até de falar o nome dos carros Que o Tour de Lancer Revolution 10 e o Tapinho de Porsche 911 É, mas a minha é daquela mais antiguinha, tá ligado? Ah sim O cara da rua, esse cara é louco, é tradição Eu atravessei pela contramão Não, não, não você, tinha um cara, um pedestre andando do nada, assim ó, passeando no meio da rua Eita Galera, o negócio vai ser mais insano O Machine, eu acho melhor a gente sempre tá acelerando ao máximo, eu vou te acompanhando Porque... Seu carro anda mais que o meu, eu acho Não, beleza, mas eu vou te acompanhando, mano Tá, mas o cara foi na grama ali Eu fui, eu sou muito louco Tô vendo ainda pra ajudar Vambora Eu vou te acompanhando, eu vou te acompanhar na tua velocidade E aí, a gente vai fazendo um... Pique velozes e furiosos Cortando, a gente sai cortando tudo Tá, amor Eu tô a 160 aqui, é o nosso caminhão, velho, meu Deus Deixa eu ver se eu posso aqui puxar um 5 litros aqui pra ver o que fica Tô a 200 230 aqui Olha aí, ó, cuidado com a curva Eita, tá cheio de veículos agora Tá, mano, a gente vai ter que fazer velozes e furiosos mesmo Nossa, meu Deus, que bom O nome do meu vídeo vai ser viagem igual velozes e furiosos Cê é louco, mano É louro Tem que fazer no zigue-zague, né, mano Tem que fazer... Eita Tem que falar a esquerda Bora Aqui já parou de chover Eita Eita, nós Batinho no carro, mano Eita Eita, batinho Tenta não me bater, mano Eu quero chegar inteiro Olha, olha esse pessoal aí Que não sabe nem olhar para atravessar a luta Eu vou passar no meio dos dois carros Acho melhor a gente acelerar mais, hein, mano Vamos lá, então Vamos embora, mano Porque senão eu acho que vai demorar demais essa viagem Vai chegar amanhã só É, então Eu sei que a galera gosta de um... Às vezes, né Às vezes a galera gosta de um pouquinho mais longo Então essa é a oportunidade, galera Essa é a oportunidade, beleza? Essa viagem aqui, ó, longa Estamos a... Ó, você tá 250, tio 263 aqui Olha, vai curva aqui, ó Curva esquerdinha, hein Ai, mano Ai, tá... Beleza, tá normal, mano Tenta entender que eu te avisei no... Sim, mano Eu tô vendo aí olhar Eu ia passar direto ali Bora, bora, galera Galera, fiquem tranquilos Que nós estamos com o kit de amortecimento de batidas, beleza? Com certeza Tô com um baita com um ranhão lá dentro do capô ali A gente passa aqui no cruzamento que nem louco mesmo Tem que virar esquerdas aqui Beleza Ó, as árvores, mano Essas árvores aí são centenárias aí Vou passar um pouco do conhecimento biológico Essas árvores são aqui do... Do... Do sistema hídrico... É... Floral Mato Grosense Mato Grosense, exatamente, mano Onde o pé grande habita com... O chubaco E corre atrás dos caçadores Isso é louco, mano Pô, do outro lado tá um trânsito Ó, só o caminhão, carro, caminhão, carro É, o ônibus Tá cheio de trânsito, vamos lá, bora Os caras vão pior, se revisa pra nós não, não Isso é louco Bora, 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 bora Ó, o carro tá andando bem, ó É, o meu também, tá E, ó, 32km até que tá... Só na subidinha aí, aquele... Ó lá, eu tô segurando a subidinha no carro É, ó, 270, amigo 270 é alguma coisa ali, mas agora... Bora, 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 machinho Ah, o carro tá ficando pra trás, é louro Bora, machinho, ele não é subido Eu quero ver se tu tem carro, caraca Eita Eita, não É pior ainda, machinho Saiu Sai da contramão, sai da contramão Top Mano, eu vou falar a real pra você, velho Dizem Ó, vou contar uma história Dizem que esse carro aí É uma lasanha Porque é uma lasanha Eu? Pra galera que não sabe o que é um carro lasanha É tipo aqueles carros que Nem todo mundo quer comprar Ó, cuidado aí Mas eu vou falar a real pra vocês Eu ficaria muito feliz com um Lancer na mão O que que tu acha, machinho? É da hora, eu curto demais esse carro aqui Ó, muito lindo com esse erofone Você não vê que os caras tirou lasanha Ah, então Eu acho muito louco É aqueles carros mais extensos lá Só não sei direito o nome Os carros mais extensos lá Os sedãs? Os sedãs? Não os sedãs, é tipo Eles são mais extensos ainda do que o sedã normal Pode crer Até esqueceu os nomes dos carros lá Mas tem lá no BNJ Drive Bicho péssimo lá Versão vago Leva lasanha Ô, eu tô andando aqui na visão interna, mano Muito lindo, velho Vou colocar aqui na visão interna Muito lindo Achei que eu vou antecer do lado direito Tem uns carros que... E ele só tá andando em alta rotação, cara Só mais de 5 mil giros Esse Porsche aqui é um tesão, velho Olha só, velho Aqui só fica ruim na... Na subida? Na subida, né Não, mas só 7 mil giros aqui aí subindo Olha Isso é louco, aí você olha pra trás assim Não é igual... Tem jogos aí que... Ele mostra tipo todo vídeo pra trânsito Apertou pra trás pra olhar Dá pra mostrar o banco Bumper, o fone lá atrás Muito top, velho Olha aqui a paisagem, ó Ó Ó o campo, ó o rio lá Parece a serra, mano Tá louco, ali na rua tem um vulcão ali Tem uma parte da... Da serra aqui de São Paulo, a Imigrantes Que parece bem esse visual, ó Igualzinho Do lado esquerdo aqui, assim, ó Tem serra aí onde tu mora, machinho? Tem, tem Pra cá tem um monte Na Santa Carolina tem uma parte de serra, vai lá Vambora Dá uma puxada, hein Vamos lá Vou dar uma puxada, hein Tá cortando o rio em 275 ali Vamos ver o meu Deu uma gritada aqui agora em 275 340 O meu cortou a 340 Nossa, que o carro anda bem mais que o meu É, ele tá... Eu não vou mentir não Ele tá com kit turbo aí Tá com kit nitro Bem forte, se não me engano ele é 3.6 turbo Ele é... Tá top esse carro aqui, velho E foi um dos meus primeiros carros aqui nos Estados Unidos Você é louco Não vou, eu vou lá Oi, meu Deus Ó, 19km Nossa, o cara foi pro mato ali Você é louco Eu fui pegar um esquilo ali e voltei, tizão Fui pegar uma noz, roubei a noz do esquilo, velho Tudo que tá ali Bora, bora acelerar, machinho Você tá vendo de vaga, filho Bora Tô acelerando aí O carro chega... Tô na cola, não olha pra trás não que eu tô na cola, presta atenção, ó Eu tô olhando pela câmera inteira, hein Não fuja daquele negócio de vermelho lá Vixi Vambora Posso fumar a curva aqui pra ajudar, legal Mas é coisa da nossa outra mão Uou, também fiz um pouquinho Nossa, o cabelo te fechou e depois veio pra cima de mim, velho Bateu aí? Bati e fui pra árvore aí Já era O negócio vermelho alcançou eu aqui Eu vou fugir do negócio vermelho um pouco, beleza? Depois eu te espero 1.596 metros Fiquei com o para-brisa ali, tudo quebrado Corre, corre, corre do negócio vermelho, molecada Ai, 3.000, velho 1.596 só aqui Ah, mas é por causa que o caminhão te ferrou ali, velho Do nada ele entrou na tua frente, velho Tô chegando já Olha o ícone 41 Ah, 13 caí, meu Tá muito... É, tá de boa É pra cá, mas... É reta, né? É reta, é por causa que é reta, né? Aí, ó Beleza, vou na câmera interna aqui, ó Vambora A paisagem daqui é da hora Fui pro outro lado Também fui um pouquinho, mas carro Tem um pneu bastante lá Eu consegui recuperar o controle bem rápido Olha só os caminhões fechando aqui, ó Esses caminhões são muito loucos, velho Esses caminhões aí são do Correio, sim Olha, não, olha pra direita aí É o que isso? A água? Não, água não É ali esse negócio Eu acho que é deserto, hein, mano Nossa Eu acho que é deserto, é Não é aquele deserto de sal lá, não? É, deserto de teste do... Dos foguetes, aquelas paradas, tá ligado? Mas não é de sal por causa da cor dele Sim, pá, é, mano Olha só, velho Mano, é só a reta aqui Até que a gente tá indo bem, machina Nossa, temurada aqui, 8 km Hein? O que que tu acha? A gente foi rápido, né? Pois é, 40 e... Era 41, 42 km Achei que ia demorar até mais tempo Porque eu falei, nossa Mais reta, né? É, então É que eu tenho bastante reta, galera Fica até mais fácil de viajar assim E galera, a gente já falou isso em outros vídeos Se você está perdendo ou perdeu algum vídeo da nossa série aí, viajando Passa lá no canal do Machini Ou lá no canal do Tafinho Que a gente tá... É, a gente tá gravando aí E aí vocês podem escolher, né? Hein, Machini? É A galera pode escolher, né? Pra onde a gente pode ir Exatamente Já pode ter vários pontos turísticos aí Tanto que... Tanto que o Machini falou assim Eu falei assim, ah, vamos de moto Aí Machini falou, não A molecada tá pedindo pra ir de carro Aí eu falei, então demorou, então vamos de carro A galera tá pedindo, a gente... Só vai Bora Arrumar uma lasanha pra ir pra Las Vegas Certeza, tio Vamos embora, acelerar aqui, ó 4 km, tio Tá bem rápido Vamos lá, ó Não sei não, mas eu acho que dá pra tentar Eita, 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 eita Ai, com as costas eu passei direto ali A gente passou direto Não, dá, é por aqui mesmo Ah, é, pode crer Ó, esquerdinha, hein Nossa Deixa eu ajeitar de puxar o freio de mão aqui Nossa, velho Vamos lá Mano, isso aqui não deve ser muito diferente da vida real não, viu, mano Não Não é muito diferente não Só que eu só acho que a distância é maior É, então Maior a distância Com certeza Ó, já chegamos já Na Las Vegas Eu acho que dá pra fazer um negócio ali Pra fazer Eita, dá pra subir Tá em cima do casino com o carro Será? Vamos lá, vamos tentar Deixa eu ver aqui Eu tenho que lembrar daqui é o casino Eita, de novo Eita Relaxa, relaxa Ó, eu tô vendo ali Ó, o grande resort hotel É o casino pirâmide lá É, eu criei no mais top Deixa eu ver Eu quero ir no mais top É lá pra Pra esquerda A rua principal é pra lá Ó, tá indo mais pra rua principal ali Ó, a avenida Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Nossa, velho Ai, ai, ai Passar direto aqui Bora, bora, bora Ó, aqui é aquela avenida principal Ah, é, pode crer Só que é onde é que o cassino Não é o direito não Mano, então vamos fazer o seguinte Vamos parar o carro aí Vamos procurar ali Acho que tem aqui, ó O Implac Palace, olha lá Ele é aquele Cassino triangular lá Não é uma pirâmide, na verdade Eu tô ligado Qual que você tá falando Tá ali pra direita Você é louco Tem um mamute ali, velho Nossa, eu empurrei o Camaro ali Fazer o rastinho aqui, ó Veloso e filhoso, ó Acelerado aqui Pra ver se a vez Descassinho Será que eu consigo puxar o 360? Deixa eu ver Não dá, velho É, eu acho que era pra trás lá Não é mais pra cá, não Ah, eu acho que, mano Acho que a gente tem que gostar o carro Ah, eu vou parar no mercado Acho que é o mercado aqui na frente Um restaurante, sei lá Demorou E eu vou comprar uma roupa ali na loja ali Na esquina, mano Valeu aí pra você Valeu, falou, hein E eu vou comprar uma roupa ali na loja ali E eu vou comprar uma roupa ali na loja ali E eu vou comprar uma roupa ali na loja ali E eu vou comprar uma roupa ali na loja ali E eu vou comprar uma roupa ali na loja ali E eu vou comprar uma roupa ali na loja ali E eu vou comprar uma roupa ali na loja ali E eu vou comprar uma roupa ali na loja ali E eu vou comprar uma roupa ali na loja ali E eu vou comprar uma roupa ali na loja ali E eu vou comprar uma roupa ali na loja ali E eu vou comprar uma roupa ali na loja ali Obrigado.